Crianças, vamos iniciar a nossa aula de terça-feira, dia 18. Vamos iniciar? Vamos começar sempre pela nossa oração. Vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Deus abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Ontem, na nossa aula, a gente tinha a lenda do Boi Tatá, que é uma história bem legal. A profe espera que vocês tenham visto. Ela é bem interessante. E também, dentro do folclore, que era aquele assunto que a gente estava falando ontem, também tem as músicas. A profe vai cantar uma que vocês já devem saber, já devem conhecer. E quem não conhece, vai conhecer agora. Vamos cantar? Quem saber, canta junto com a profe. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste, zera a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas, zera a pouco e se acabou. Por isso, dona Fran, entre nessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Bebezinho, quando dorme, põe a mão no coração. Legal, né? Essa música a gente conta em pé, em uma roda e cada vez vai uma pessoa para falar um verso. Versos são palavras que combinam uma com a outra. Sempre o final delas são parecido, o som final da palavra. É uma música bem interessante que faz parte também do nosso folclore. Então, o folclore, ele não vai ser só lendas, não vai ser só músicas. São costumes, são tradições que se levam de geração em geração. E qual tradição que vocês têm que está passando de geração em geração? Todos nós temos os nossos costumes, que nós vamos aprender nossos pais, que nossos pais aprenderam dos nossos avós, que nossos avós aprenderam dos nossos bisavós e assim por diante. Sempre se vai passando e a gente precisa preservar. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Agora, nós vamos fazer a atividade lá na nossa pochila. Lembra que a gente estava falando sobre som? Falamos o som dos instrumentos, falamos sobre o som que o nosso corpo tem. E hoje, o que será que nós vamos falar? E a história do Pedro e o Louco? Que tinha... O que ele tinha? A história era representada por... Era representada por sons. Cada personagem era um instrumento. Agora, nós vimos que o nosso corpo faz alguns barulhos. Uns mais altos, outros mais baixos. Por exemplo, quando a gente está com fome, faz um barulho na barriga. Faz um barulho na barriga, não faz? Faz. Quando a gente dobra e estica a perna, os joelhos, às vezes, pode fazer um barulho. Então, e às vezes, também, nós podemos fazer algum barulho com o nosso corpo. Então, existem alguns que já vem da natureza, do próprio corpo. E agora, a gente vai ver que nós podemos fazer algumas coisas. Nós podemos bater a mão, estralar os dedos. O que mais que nós podemos? Bater os pés. Estralar a língua. Então, assim, tem vários barulhos que nós produzimos. Por exemplo, também, cantar não deixa de ser um som. Então, quando a gente canta, também é. Quando a gente fala, também é um som. Então, quanta coisa o nosso corpo produz, quanta coisa ele faz, inclusive o som, para as outras pessoas ouvirem. Agora, aqui na página 114 e 115, aqui, vocês vão colocar o que mais vocês gostam de fazer. Qual som que vocês gostam? Por exemplo, eu gosto de bater palmas. Eu posso escrever duas mãos, né? Ou mais mãos batendo, uma com a outra. Ai, prof, eu gosto de correr. Correr também faz um barulho, olha, que você coloca o pé no chão. Então, faz alguém com vocês correndo. Então, a gente vai produzir aqui. Ai, prof, eu não gosto de mais de uma coisa. Eu quero que... Eu gosto de bater palma, eu gosto de correr, eu gosto de bater os pés, estralar a língua. Pode fazer vários? Ah, vou adorar. Então, vocês podem fazer, tá bom? Essa atividade aqui da pochila, tá? Esse aqui é o desenho que vocês vão fazer aqui na página 115, tá bom? Da nossa pochila. Vocês vão produzir aquilo que você mais gosta. Goste mais de um, vai fazer. Faça um desenho, faça algo que represente. Não precisa ser necessariamente um desenho. Faça alguma coisa que represente. Pode colocar o nome. Claro que quem tá ajudando a fazer a tarefa vai ter que ajudar vocês. Se for escrever um nome, tá bom? Depois disso, lembra que a prof ontem falou pra vocês sobre as letrinhas? E qual letrinha que está faltando no nosso alfabeto que nós não aprendemos? É a nossa letrinha Z. Ela vai ter o som de ZA, ZE, ZI, ZO, ZU, ZÃO. A letra Z, ela é mais comum no meio das palavras. Na última sílaba, no último som. Ela não é tão comum a gente ver no início da palavra. Só que não deixa de ser importante. Então, existem algumas palavras que começam com a letrinha Z. Zíper, Zé. Não tem a O. A gente sempre costuma conhecer alguém com o nome de Zé. Zebra, Zangado. Lembra do Zangado da Branca de Neve? Ele começa com a letrinha Z. Vamos aprender como faz a letrinha Z? Vamos treinar? Vai colocar aqui na folha. Nós vamos fazer um traço deitado. Fizemos um traço deitado. Agora, daqui do início pra cá. Aí, aqui no final, nós vamos fazer descer perto dessa aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Viu que a prof fez pra cá? E depois nós vamos vir pra cá. Entenderam? Vamos fazer de novo? Parece, às vezes, um pouquinho complicado. Até vocês aprenderem qual o ladinho certo. Mas não tem problema. A gente vai treinando, vai conhecendo, vai olhando e vai aprendendo. Então, nós fazemos um tracinho deitado. Fazemos um tracinho torto para baixo. E depois um tracinho deitado embaixo. Vamos fazer o menor aqui? Um tracinho deitado. Aí, nós vamos colocar aqui e pra cá. Tá bom? Mas vai ter bastante momento de treino, tá? Não se preocupe. E não precisa se apavorar. Então, agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Hoje é dia 18. 1 e o 8. Vamos colocar o mês. O mês de 8. O mês de agosto. Está acabando o nosso mês. É. Hoje já é 18. Então, está faltando poucos dias para acabar o nosso mês. 2020. O nome a gente vai colocar. Vamos ler, ó. Temos a zebra, o zíper e o zangado. Tem na zebra e no zíper. E no zangado. E no zecão. No marido da abelha. Que é chamado de zangão. Olha que legal. Zangão é o... Vamos dizer assim. É uma das funções das abelhas. Tem um que é chamado de zangão. E começa com a letrinha Z. Aqui embaixo, vocês podem enfeitar com aquilo que vocês têm em casa. A prof não vai ficar pedindo para colocar o que está aqui. Então, se eu tenho papel, eu colo papel. Se eu tenho várias letrinhas Z, pode colar. Procure na revista. Cola por cima. Ah, eu não tenho nada disso. Prof, eu quero pintar. Então, vamos pintar. Sempre dentro, devagar. Para ir se adaptando. Para não sair fora do desenho. Porque assim a pintura fica mais bonita. E também esses desenhos podemos pintar. Aqui, nós vamos fazer a letrinha Z maior. Ah, sobrou um espacinho. Posso fazer outras? Pode. Quanto mais treinarmos, melhor vai ficar. E aqui embaixo, temos duas linhas para ir treinando a letrinha Z. Ela parece um pouquinho confusa. Mas, se a gente olha para cá, a flechinha já diz. A ponta da flecha é para onde a gente deve desenhar. Para cá, desceu e para cá. Sempre com muita calma. A gente para, observa. Porque a gente vai treinando para aperfeiçoar, para fazer de forma correta. Combinado? Então, nós temos a tipuidade do Tony, da apostila. E essa daqui da letrinha Z. Então, estamos aprendendo a última letrinha do alfabeto. E daqui para frente, a gente vai ficar olhando. Porque são muitas letrinhas. Então, a gente precisa aprender. Então, a professora sempre vai estar relembrando para vocês. Combinado? Essa é a nossa aulinha de terça. Beijos, fiquem com Deus e até...